E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez! E antes da gente começar aqui, eu tenho alguns recados pra dar, tá? Primeiramente, sexta-feira o especial é da Luna, então vocês têm que me mandar MVs só relacionados ao grupo, tá? Só MVs de integrantes ou de subunits da Luna pro grava 4. Segundo, o comentário mais pedido pra esse vídeo de hoje tem algumas coisas que eu quero comentar aqui, tá? Primeiramente, ele foi editado algumas horas atrás pra substituir algum MV novo pelo MV do Pentagon que eu vou assistir. Eu não vou reclamar, eu não vou, tipo, ficar falando merda sobre isso nem nada, mas é o seguinte, a partir de agora, qualquer comentário que tiver com o ícone editado, eu vou desconsiderar, ok? Porque eu quero tentar deixar isso aqui o mais justo possível, porque as pessoas deram um like pro outro MV que tava escrito. Aí a pessoa, logo depois do lançamento do MV do Pentagon, veio, editou e agora eu vou assistir isso aí. E a partir de agora, o MV, tipo, o comentário que tiver com o ícone editado nos comentários, eu vou desconsiderar, tá? Avisando isso pra vocês. Segundo, nesse mesmo comentário, essa pessoa me sugeriu um MV da Ryze, um MV antigo da Ryze, uma Ryze, não sei qual é a pronúncia correta, mas eu não vou gravar mais react pra artistas da CJNN, tá? Não vou gravar mais depois de toda essa polêmica que aconteceu recentemente. E, inclusive, eu recebi um strike, eu estou com um strike no canal porque eu tentei apagar todos os vídeos que eu me lembrava relacionados à CJ, mas eu acabei me esquecendo de um e eu não posso revogar esse strike. Quer dizer, o vídeo bônus desse mesmo comentário também era um vídeo twice relacionado a algum canal de TV coreana e eu, justamente por causa desse conflito das TVs de canais de TV coreanos, eu já falei, eu não vou mais gravar react pra canal de TV coreana, ok? E eu resolvi cortar esse vídeo bônus, vou assistir três vídeos hoje, ok? Espero que vocês não reclamem. Ah, e o seguinte, só pra mim ver da Ryze, me sugeriram ver o MV novo do Exid que lá elas lançaram hoje e pra quem sabe, pra quem não sabe, eu tô curtindo muito o Exid, Exid, sei lá como é, eu falo como eu quiser mesmo, tô gostando muito dela recentemente e eu quero ver a parada nova, eu quero ver as músicas novas, a música nova, ok? Lembrando, semana que vem, é o sexta-feira que vem, especial da Luma, então comentários aqui hoje só MVs relacionados à Luma, segundo, sem pedidos pra artistas da CJN ou coisas que foram divulgadas em televisão e por último, comentários editados eu não vou considerar mais, ok? Então, sem mais nenhum rosto, vamos lá, pra Arapa Shiny do Pentagone, um, dois, três Já gostei do tecno do piano? Bum, bai, não, bai! Oh, o passeitinho! Nobody Knows Eu estou regressiva, gado! É isso aí. Mano, eles estão com muitos referentes de passos característicos de dança americana, véi. Hip Hop americano. Mas a coisa que tem que tá divertida, tá zoeira, tá legal. Eu gostei pra caralho, eu gostei pra caralho, desculpa. Mas aqui veio dropi, e eu só que eu gostei pra caralho. Espera. Vai ter de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Eita. Caralho. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Ah, véi. Vamos lá. Tá? Antes de mais nada, não é nada contra o pentagonista. Essa minha decisão de desconsiderar comentários editados é justamente pelo fato de a maioria desses likes que vieram pra esse comentário são pro vídeo que a pessoa escreveu antes. Então essas pessoas queriam ver esse outro vídeo. Sacou? Então é meio complicado, velho. Eu preciso ser justo. Eu preciso ser justo e eu preciso que vocês entendam. É que eu adorei a música, velho. Honestamente, na hora que vem o refrão e começa... Na 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 na... Véi. Eu acho que não foi nem a música em si, foi mais a coreografia. Essa parada da zoeira mesmo. De nego ser exagerado, que às vezes eu gosto de uma coreografia cheia de... Que não precisa ser tão tipo... Precisa tecnicamente como são as coreografias do Seren Team, por exemplo. Mas com essa energia e essa zoeira... Eu gostei, tá? Provavelmente... Eu acho que essa vai ser a primeira música do pentagon que eu vou colocar na minha playlist. Porra! Tipo, algumas eu já gostei, outras eu já gravei direct e eu gostei. Mas tipo, não ao ponto de eu querer botar na minha playlist. Essa eu vou querer botar nesse durante a hora de gravar esse vídeo. E agora, sem mais enrolas, vamos lá, né? Vamos ver o Dance Practice The Boss Dance To You. Um, dois, três. Gosto de escutar o sapato vibrando no chão. OhUy! Um, dois, três. Gosto de escuto, meus shoes dropes no chão. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Diz. Nega noga chica boss Nega noga chica boss Don't you know I'm a Nega noga chica boss Nega noga chica boss Tentando noga chica boss Nega 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 noga chica boss Manalo pra esses aluminios é bizarra Vé Porra? Minhas nolechas? Eu acho curioso, ainda mais nessa parte do refrão, no início do refrão, que a parte da cintura pra cima tem os movimentos mais suaves e as pernas estão se mexendo pra caralho. A não sei como alguém consegue ter o controle corporado desse indivíduo. E aí 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 E e a troca de formação o tempo tom trocando de formação e a transição entre as formações nunca é algo muito estático troca de formação o tempo todo, isso é que ele pisava são as duas coisas que mais me chamam a atenção nessa coreografia é o início do refrão onde o movimento é mais suave da cintura para cima e mais da cintura para baixo o footwork é muito rápido eu queria entender como é que as pessoas conseguem ter esse controle corporal desse nível eu não consigo, eu não consigo nem andar direito e segundo, as trocas de formação o tempo todo e tipo, essas trocas não são tipo, ah não, agora eu tenho que sair daqui e para cá você vai andando, não, é sempre fazendo alguma coisa não é simplesmente andar para a próxima posição você está fazendo alguma coisa nessa transição entre as formações e isso, pela minha experiência de assistir o America's Best Dance Crew que para mim é o melhor programa de dança da história da televisão mundial logo depois veio o World of Dance e só na primeira temporada já me chamou muito a atenção os jurados, eles pegavam muito no pé disso entre as transição, tipo, durante a transição de uma formação para a outra não é simples, você não pode simplesmente andar ou correr para lá você tem que estar chamando a atenção de quem está te assistindo de alguma forma você tem que estar fazendo alguma coisa e aí... não é só para ver fake balls o que mais eu acho que tem mais... eu acho que tem mais tempo de transição do que de formações em posições fixas, né? é bizarro, é bizarro e pior que eu só percebi isso no meio do vídeo para o final e agora por último como eu falei para vocês, eu tinha que substituir o MV da Rise por alguma coisa vamos ver o MV do DLC de Layering em um, dois, três e aí vim de cabelão! e essa vape nos 90 aí, porra é arranjo de laranja? é não, não, não caralho, me lembrou muito a vibe de Chelsea, velho que foda ooooh, Yeri bonequinha do meu coração é é o o o o o Olha essa voz Oi meu amor, como é que você está? Eu preciso fazer um quadro pra você e botar aqui atrás Mano, na hora que a Ierinha entra Com essa voz de R&D, puta que pariu Caralho que massa velho Essa vibe de R&B dos anos 90 E a disco dos anos 80 São as melhores vibes Que existem da música pop Beleza Não precisa Não precisa Não precisa Mas a gente A gente A gente A gente A gente A gente Come on, ladies Yerinha Mosepia Eu acho que vai ficar complicado De eu conseguir fazer um quadro para todas as gurias que eu vou nesse mundo Meu Deus Eu acho que eu vou fazer um quadro, nossa, desse tamanho aqui E quando ele está fazendo a montagem A Yojoon, a Joongwa, a Yojoon do Wikimiki, a Joongwa do XID A Sana e a Momo do Twice A Lisa do Blackpink E, nossa, tenho certeza que vou precisar colocar a Taeyong do SNSD Tipo, tudo num quadro só Porque, pô, senão o fundo todo vai virar K-Pop aqui, vai Eu vou gastar dinheiro pra caralho fazendo um quadro pra cada uma Meu pai amado, pelo amor de Deus Mano, que música gostosa do caralho Música, eu estou falando da música, tá? Vamos lá, é o seguinte Eu já falei aqui várias vezes Quando a música tem influência dos anos 80 A disco dos anos 80 E o R&B dos anos 90 Ela com certeza vai me conquistar Ela com certeza vai me conquistar Com toda a certeza do mundo vai me conquistar Porque eu tenho meio que um amor Um tesão por um instrumental assim Porque, nossa Se viram falar da expressão de orgasmo Quando o seu ouvido parece que você está gostando tanto da música Que parece que você está sentindo um orgasmo no ouvido Então é o que eu sinto quando eu escuto músicas com essa influência Ai, senhor amado E a Yerin estava arregaçou na boca do balão com essa voz dela Puta que pariu Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Lembrando que sexta-feira eu estou de volta É MV especial do Luna Só MV, só sugestões do Luna, ok? Até mais, galera Tchau, tchau, fui!